Olá, abrindo mais um vídeo aqui do canal RJ Cripto, sejam todos bem-vindos aqui no canal e a mais um conteúdo e nesse vídeo nós vamos estar rodando o nó da Nubit, então já teve a primeira fase e agora nós estamos na segunda fase lembrando que a Nubit é um protocolo bastante promissor, eu já fiz alguns vídeos aqui, você pode acompanhar também e para quem não fez a fase 1, está em tempo ainda e tem a fase 2 agora que a gente vai estar tentando fazer a pedido de um inscrito aqui do canal então se você curte conteúdo de criptomoedas, se inscreva aqui no canal, deixa aquele like, poste aí nos comentários aí se você sentiu alguma dificuldade, se você conseguiu fazer ou não, beleza? E vamos aqui para cima, pessoal o like ajuda bastante, então eu conto com o apoio de vocês e para que vocês não venham esquecer de deixar aquele like, beleza? então vamos aqui para cima, pessoal, é bem simples aqui, então aqui a gente consegue ver informações aqui na página deles de como que a gente vai estar rodando esse nó, você pode passar por aqui, eu vou deixar esse link na descrição e logo aqui tem o blog também que eu recomendo você passar por aqui para você entender a dinâmica de como que você vai estar rodando esse nó, de como que você vai estar participando então isso aqui é a fase 1, certo? Então para quem não participou, vou deixar o link também na descrição e esse link aqui a gente precisa somar pontos urgentemente, tem o GAUX também, onde a gente pode participar e tem muitas informações logo aqui embaixo tem a parte 2, né? Então aqui é a parte 2 onde a gente vai estar rodando esse nó, beleza? Então, bem simples, só espero que vocês fiquem até o final desse vídeo caso vocês queiram rodar esse nó e de boa, beleza? Então, vamos aqui para cima, pessoal. Então eu estou aqui na conta da Nubit, estou com 6 mil pontos aqui ainda não passou para cá nesse momento, logo aqui na fase 1 a gente tinha que conectar a nossa conta no GAUX, certo? Então você pode estar fazendo isso para você que não fez ainda e logo aqui embaixo tem a parte do Node, ok? Onde a gente vai estar realizando. E para começar é bem simples, ok? O que a gente vai precisar fazer aqui? Vocês vão clicar aqui no iniciar e aqui você vai digitar a loja, onde você vai estar baixando um aplicativo, ok? Pessoal, então você pode digitar aqui em Store ou você pode vir aqui mesmo, né? Nesse íconezinho aqui da loja Então vamos clicar aqui, bem simples e logo aqui você vai pesquisar por esse aplicativo, né? Já está até aqui, mas você escreve Ubuntu Estão escrevendo isso, aqui é o nome angolano, né? Ubuntu é lá da África Mas temos esse aplicativo aqui, então você vai clicar aqui Então aqui está o aplicativo, vocês vão apertar aqui em adquirir, beleza? Então eu vou estar fazendo isso, vou estar fazendo o download aqui desse aplicativo Pessoal, estava meio sumido porque fiquei meio doente, né? O clima aqui é bem diferenciado Fiquei com a garganta ruim, resfriado, febre, beleza? Estava até compartilhando isso lá no grupo, né? Que eu preciso me adaptar ao clima aqui Mas de boa, tirando isso de boa, né? Enquanto eu tiver força e energia eu vou estar fazendo vídeo aqui no canal Então é preciso que você deixe aquele like, se inscreva no canal E poste aí nos comentários E não esqueça de deixar o like, pessoal Uma outra coisa é que tem um alfazinho também rolando de um protocolo massa Que eu compartilhei lá no nosso grupo pago Beleza? Eu vou estar compartilhando com vocês aqui também no próximo vídeo Então fique atento e deixe aquele like Então vamos aguardar aqui, pessoal, a instalação desse aplicativo Então aqui, pessoal, já temos aqui o aplicativo Então vamos clicar aqui em abrir Então abrindo aqui, pessoal, vai aparecer aqui pra você dessa maneira aqui Então minimiza essa parte aqui Beleza? Vamos minimizar isso aqui Minimizando essa parte aqui, pessoal O próximo passo que a gente vai precisar fazer É vir aqui na nossa barra de pesquisa E você vai digitar filters, né? Que é o recurso do seu Windows, beleza? Então você vai escrever Features, beleza? E aqui vai aparecer esse tópico aqui O que você vai fazer? Vai apertar em cima dele e vai abrir essa janela pra nós E a gente vai ter que habilitar alguns recursos aqui do nosso Windows Que é esse recurso aqui, que é a plataforma de máquina virtual A segunda aqui, você vai marcar Se não tiver marcado pra vocês, vocês marquem Essa segunda aqui Que é a plataforma Hypervisor do Windows Você vai clicar aqui E a última aqui é o sistema do Linux, né? No Windows, né? Então isso aqui é o ligar e desligar, beleza? E você vai ligar ele aqui Feito isso, você vai dar um OK E de boa Vamos aguardar aqui Então pessoal, eu tive que reiniciar o computador Apresentou alguns erros no aplicativo da Ubuntu, né? E se acontecer com vocês, vocês podem estar reiniciando também Mas vamos verificar aqui rapidão Se as configurações aqui permaneceram Então eu vou pesquisar aqui de novo Recursos Vou clicar aqui Vamos expandir isso aqui Então aqui embaixo a gente vê que O sistema, né? O subsistema do Windows para Linux está ligado Aqui em cima também A plataforma de máquina virtual ligada E a plataforma do Hypervisor também está ligada Beleza? Então vamos fechar aqui Agora vamos entrar aqui No aplicativo da Ubuntu, né? Então vamos clicar aqui em cima dele E de boa Então ali está falando que está instalando E isso vai durar alguns minutos Vamos aguardar Então nessa parte aqui, pessoal Vai estar instalado aqui para vocês Vocês vão esperar a instalação Então tem que aparecer assim para você E o que a gente vai fazer aqui agora, né? Com o Linux aqui Já reconhecido na nossa máquina A gente vai minimizar aqui E vamos pegar aqui esse código aqui, ó Copiou esse código Agora a gente vai voltar aqui no aplicativo da Ubuntu E vamos colocar esse código aqui Então vamos dar um Ctrl V E vamos apertar Enter Tem que estar assim para você, beleza? Você vai apertar Enter E vamos aguardar a instalação do nó, beleza? Isso aqui deve levar alguns minutos, beleza? Então vamos aguardar aqui E depois quando terminar Eu vou falar a próxima etapa que a gente vai fazer Então pessoal, vai aparecer dessa forma aqui para vocês Certo? Aqui a gente consegue pegar algumas informações Como o nosso endereço E aqui está a chave Aonde a gente tem que pegar essa chave Para colar lá no aplicativo da Nubit Para que a gente venha ganhar esses pontos, beleza? Então eu vou copiar aqui Copiado Vou minimizar aqui E a gente precisa colocar essa chave aqui Então vamos colar aqui E vamos apertar aqui em verificar, beleza? Vamos aguardar E aqui apareceu o Congratulation O seu Node leve aqui Ele está rodando A gente ganhou aqui 3 mil pontos aqui por isso E é somente isso pessoal Essa parte aqui eu não sei se eu consegui concluir toda ela A fase 1 Vou estar vendo isso também Através do GAUX E você pode estar fazendo o mesmo, tá bom? Então é somente isso, né? Vamos aguardar as próximas etapas aqui desse protocolo E saindo qualquer tipo de atualização Eu vou estar trazendo aqui para vocês E fiquem ligados também Que eu vou trazer no próximo vídeo Um protocolo bem estruturado, né? Parece ser um ecossistema Tem vices por trás Eles arrecadaram 10 milhões de dólares Eu compartilhei isso também lá na nossa comunidade E vou estar trazendo aqui também para vocês, beleza? Então fique ligado aqui no canal, certo? Se você gostou já vai deixando aquele like Se inscreva no canal e qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Que eu vou estar lendo aí Os comentários de vocês, beleza pessoal? Então esse é o vídeo Vou parando esse vídeo por aqui Tamo junto E até um próximo vídeo Valeu!